Até a última quarta-feira, 20 de abril, tinham chegado a Fomalicão 125 refugiados ucranianos, na sua grande maioria mulheres e crianças. O número foi adiantado esta sexta-feira pela Vereadora do Pelouro da Interculturalidade, à margem da cerimónia de apresentação do Plano Municipal para a Integração de Migrantes. Estes refugiados já passaram pelo Gabinete de Atendimento da Autarquia e estão a ser acompanhados, concretamente, as crianças e jovens que já começam a ser integrados nas escolas. Os adolescentes já estão em algumas escolas, temos também crianças em escolas primárias e temos na pré-primária também algumas crianças. É óbvio que não vão conseguir enquadrar agora nas turmas leitivas, ou seja, eles estão nas turmas, mas não vão ser avaliados, nem têm manuais, muitas das vezes, mas já estão integrados, porque neste momento é importante para estas pessoas que estão a chegar, nomeadamente a questão dos refugiados, que é o que estamos a falar neste momento, é que eles consigam socializar, consigam conviver, porque estas famílias tiveram uma mudança tão drástica na vida, perderam entre queridos, as mulheres estão cá, os maridos estão lá, os filhos mais velhos estão lá porque não poderam sair, porque estão a combater e, portanto, elas vêm com os filhos mais novos. É uma mudança tão drástica que estas pessoas precisam ser acarinhadas, precisam essencialmente socializar. À parte da questão dos refugiados ucranianos, Famalicão registra atualmente 2.500 estrangeiros a residir no Conselho e com este plano municipal, pretende-se criar condições para que sejam devidamente integrados. A dimensão começa a ser tão grande para o nosso Conselho que realmente isto tem que ser trabalhado todos os dias, enquanto que antes, e eu dou este exemplo, nós tínhamos um gabinete onde tínhamos uma pessoa, neste momento estão quatro pessoas afetas ao gabinete, e mesmo assim, muitas das vezes, as quatro pessoas tornam-se poucas. Tem sido realmente aqui um fluxo muito grande e temos que ter noção que isto é para crescer e nós temos todo o gosto em receber cá os imigrantes. Nesse sentido, farão identificadas algumas áreas prioritárias de trabalho a que urge dar respostas. A questão da habitação, como eu falei ali dentro, a questão da formação, a questão da educação, a questão da saúde. Portanto, há aqui várias áreas que têm que ser muito trabalhadas. É óbvio que neste momento a língua portuguesa é aquela que mais, se calhar mais, salta à vista, se é permitida a expressão, porque é uma barreira, nomeadamente nas famílias ucranianas que têm chegado, é realmente uma barreira, porque quase estas famílias não falam inglês, nomeadamente, mas todas as outras áreas são tão importantes como a língua portuguesa. Atualmente, a Escola Camilo Castelo Branco é a única no Conselho que tem o curso de Língua Portuguesa de Acolhimento, frequentado por cidadãos de diversas nacionalidades. Em breve serão constituídas mais duas turmas só para cidadãos ucranianos.